E a chapa 1 do Sindicato dos Artistas, esta semana, foi eleita. Pois é, o seu presidente, o novo presidente, o eterno presidente, Jorge Coutinho. Cida Moraes esteve com ele no seu gabinete. E Cida Moraes hoje invade o Sindicato dos Artistas. É, gente, uma belíssima de uma vitória. A gente está aqui com o Jorge Coutinho, graças a Deus, está aqui firme e forme. Presidente 2016. E, Jorge, como é que você se sente à frente dos sindicatos artistas fazendo tanta coisa? Olha, primeiro eu quero agradecer a toda a diretoria, meus amigos, todos, e quem votou. Enfim, as pessoas que trabalharam em prol dessas eleições daqui. Para mim foi uma eleição que me deixou, eu estou muito pensativo na coisa da categoria. Quando você vê um retiro dos artistas, do jeito que está o retiro, quando você vê os atores reclamando que ficam 20 horas, 17 horas para gravar um texto, e o sindicato não está presente para brigar sobre essa mão de obra tão cansativa que é você gravar. Tanto faz gravar novela quanto gravar qualquer comercial, uma coisa que demora muito, e não é remunerado. Então, é um sindicato que, o que eu penso, que já comecei com o meu secretário-geral, que é o Milton, da gente fazer um sindicato muito mais político, muito mais voltado para essas cobranças. Por que a gente se questiona? Por que na TV Record teve um voto ou não teve nenhum voto? É porque as pessoas estão indignadas, porque estão trabalhando, como eu falei antes, 17 horas para gravar um capítulo, para fechar um capítulo e uma novela. E chega na Globo, é a mesmíssima coisa. E você chega também no estúdio para gravar comercial, é a mesmíssima coisa. E os teatros nossos, saindo dessa e entrando para o teatro, os nossos teatros estão fechados. A gente precisa tomar providência de tentar reabrir esse teatro. Ainda há pouco nós conversamos aqui em relação a Martins Pena, que é uma escola do governo, e que, de repente, está invadida lá por uma turma que não tem nada a ver, que está dando cursos de workshop disso, workshop daquilo. E como é? Então, acho que é isso. Essa é a função do sindicato. A gente tem que brigar por um cinema mais brasileiro. Ainda ontem teve aqui o Edson Batista votando e eu perguntava ao Edson, Edson, você está fazendo o quê? O Edson Cotinho, não estou fazendo nada. Porque hoje o cinema é cinema de botão. Não tem mais o cinema de câmera, não tem mais o cinema de corte. Um cinema bem trabalhado não existe mais. O cinema hoje é câmera. Aperta um botão, eu não estou contra, eu não sou contra o jovem. Eu sou contra do jeito que o cinema, o caminho que o cinema está tomando. O cinema verdadeiro, aquele cinema bonito, de um corte ali, da montagem, do olhar, essa coisa está terminando. Esse linguajá carioca, essa coisa está terminando. Então, acho que o sindicato tem muito que fazer nesses três anos aí de mandato, junto com o meu povo todo. Tá bom? Obrigada, Jorge Cotinho, falou bastante, não. Falou ainda um pouco, porque muita coisa vai acontecer, né? Para você tornar a falar, porque a gente tem que ficar repetindo. Não, mas é isso. Acho que a gente vai lutar pelas... Primeiro, rever os nossos teatros que estão fechados. Eu quero mandar um grande abraço para o Humberto Braga, que é o diretor aí da Funarte, que é um homem de teatro. Lá para o ministro, o Galero, que também é uma pessoa amiga nossa. Entende? Para ver esse teatro. A gente tem que ver o teatro. E para o nosso governador, tem que pedir a ele o quê? Também que reabra o nosso teatro. Eu não vou falar no nome da secretária, porque eu não conheço a secretária de cultura do Estado. Então, eu não posso falar. Eu só quero que os teatros estão fechados. O teatro municipal não está tendo espetáculo, porque os funcionários não querem trabalhar, porque não estão recebendo. Isso é terrível, né? Isso tudo. Alô, Eduardo Paz. Pelo amor de Deus. Socorro à cultura do município. Um grande abraço para todos. Obrigada, gente. Carioca sempre levando o que acontece aqui, ali, no Rio de Janeiro e lá fora do Rio de Janeiro. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 22671634